A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da Comissão de Direitos Humanos, convidando para audiência pública e visita a realizar-se no município do Serro para debater as violações de direitos humanos cometidas pela empresa Herculano Mineração, nos municípios de Serro e Santo Antônio do Itambé, durante o processo de licenciamento ambiental para a implantação do projeto minerário na região. Correspondência publicada no Diário Legislativo, nas seguintes datas. Dia 18 do 4º de 2019, do Sr. Romulo Tomás Perini, diretor de operações metropolitana da Companhia de São Paulo de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.242, de 2018. Data do dia 25 do 4º de 2019, do Sr. José Adécio Leite Sampaio, procurador da República, prestando informações relativas ao requerimento nº 382, de 2019. No dia 3 do 5 de 2019, do Sr. Roberto Coelho de Alvarenga, analista de relações governamentais da Vale S.A., prestando informações relativas aos requerimentos nº 365 e 470. Dia 9 do 5, do Sr. Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de relações governamentais da Vale, prestando informações relativas ao requerimento nº 367, de 2019. Do Sr. Bruno Raslan, subintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento nº 383, de 2019. Do Sr. Gustavo da Silva Rout, gerente jurídico de Aços Longos, da CelorMittal S.A., prestando informações relativas ao requerimento nº 469, de 2019. E do Sr. Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, diretor institucional da Companhia Siderúrgica Nacional, prestando informações relativas aos requerimentos nº 367. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passe a presidência ao deputado Raul Belém para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado, o presidente, para apresentar requerimentos de sua autoria. Deputado, o que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno ser realizada a visita ao Departamento de Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no município de Belo Horizonte, para verificar a estrutura física do departamento, sistema de autuação utilizado, quadro de pessoal atual e volume de processos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 seja encaminhada a controladoria geral do Estado, CGE, em Belo Horizonte, pedido de providência para que realize auditoria de todo o processo de licenciamento ambiental da barragem B1 do Complexo da Mina do Corrego do Feijão, empreendimento da Vale, em Brumadinho. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Requerimento do deputado Oswaldo Lopes. Requer que seja, nos termos do artigo 103, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja realizada a cessão do imóvel público para sediar o Comitê de Bacias do Rio Grande Federal, no município de Postos de Caldas. Em votação, os deputados concordam com isso, como estão aprovados. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Requer, nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública para debater a atual situação do Parque de Bitipoca, localizado no sul do Estado, no distrito de Conceição de Bitipoca, região da Zona da Mata, no município de Lima do Arte, que sofre por falta de investimentos e necessita de incentivos para adotar o modelo de ecoturismo sustentável. Em votação, os deputados concordam com isso, como estão aprovados. Requerimento do deputado Duarte Bechir. Requer, nos termos do artigo 100, que seja realizada a audiência pública no município de Diamantina para debater a mineração e os reflexos sociais e econômicos dessa atividade e as alternativas de seu desenvolvimento ambiental sustentável. Em votação, os deputados concordam com isso, como estão aprovados. Requerimento das deputadas Lenia e Andréia de Jesus. Requer, nos termos do artigo 100, que seja realizada a visita à comunidade quilombola de Queimadas, no município de Serro, para verificar as condições de empreendimento minerário denominado Projeto Serro, que pretende ser desenvolvido pela empresa de mineração Conempi Limitada, no citado município. Requerimento também da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, os deputados concordam. Permaneça como estão aprovado. Eu indago aos deputados se tem alguma matéria a ser debatida e solicito a todos os deputados da comissão que possam dar serenidade aos pareceres nos projetos que estão em apreciação nessa comissão, para que nós possamos colocar em votação os projetos, os pareceres, as relatorias dos projetos nessa comissão na próxima semana. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ADA e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.